Olá, turminha! Tudo bem com vocês? E vamos para mais um dia de aula! Vocês estão animados? Eu estou super animada! Então, vamos lá, hein! Se ontem foi terça, hoje é? Hoje é quarta-feira, dia de alegria! E se ontem foi dia 27, hoje é dia 28! 28 do 10 de 2020! A inveja já está acabando, não é? Olha, daqui a pouquinho nós vamos falar tchau, tchau para outubro e que venha novembro! Não é? Com muitas felicidades! Então, vamos lá, turminha! E agora é a hora da chamadinha! Vamos ver quem eu vou pegar aqui! Quantos nomes! Meu Deus! Vamos lá! Ih, eu peguei o nome de um menino! Este menino começa com a letra E e ele tem um nome composto! Quem será, hein? Olha, turminha do primeiro ano B da Tia Cris, daqui de uma diva sua, hein? Vamos lá! Quem será, quem será? Começa com E! Ai, tenho certeza que vocês já estão falando aí! Esteban! Esteban, isso mesmo! Esteban, Giovanni! Um beijo da Tia Cris e um beijo para todos os primeiros, todos os alunos, né? Dos primeiros anos! Beijo e saudade de vocês! Beijo! Beijo e saudade de vocês! Beijo e saudade de vocês! Turminha, toda criança tem direitos e be量es! Ela tem direito a estudar. E ela tem o dever de preservar. E ela tem o direito também de brincar. E o dever de ser pontual, principalmente na escola. Dorminha, a criança também tem direito de ter um lar. E o dever em ajudar. E liga, tem direito de ter um lar. Tchau, curminha! Tchau, curminha! Tchau, curminha! E a criança não demora. No mundo vai passar. Tchau, curminha! Vamos continuar nossa postila? Nós vamos agora para a página 67 Nossas Responsabilidades Vamos continuar falando sobre os direitos e deveres Vamos lá, termina, 67 Vamos lá, acompanha a leitura com a tia Camila com o dedinho Nossas Responsabilidades Pessoas que vivem juntas e formam uma família Precisam se respeitar e garantir um ambiente tranquilo Para que as crianças cresçam felizes e saudáveis Uma das formas de demonstrar respeito é dividindo as tarefas domésticas É muito importante que cada um faça a sua parte Para garantir o bem-estar de todos Olha que interessante, termina Agora vamos lá, de olho no texto Acompanhe a leitura do texto pelo professor Acompanhe-me aí com o dedinho, dorminha Crianças cidadãs Se crianças têm direitos, também têm deveres, certo? Esses deveres não estão escritos em nenhuma lei Mas apresentamos algumas sugestões Então, dorminha, vamos lá Saiba no país Não desperdice comida, água, energia Nem produtos de limpeza Saiba economizar e partilhar o que você tem Só jogue lixo no lixo, rua não é lixeira Respeite e conserve os lugares públicos Não pise na grama e não piche as paredes Mantenha uma postura amigável, respeitosa e gentil com todos Isso facilita a convivência Né, turminha? Nós que somos livres, já sabemos de tudo isso, não é verdade? Agora vamos para a página 68 para continuar a leitura Agora, turminha na escola, os deveres na escola, vamos lá? Frequente a escola direitinho Dando sua colaboração em sala de aula E cumprindo os deveres e horários determinados Respeite os educadores, colegas e funcionários Cooperem para a boa conservação nos móveis do colégio e equipamentos Colaborando também para as suas condições de limpeza Nós também já sabemos de tudo isso, não é, turminha? Nós somos bons líderes Agora em casa, turminha Vai ali, chama o papai com a mamãe Vamos ver se todos estão cumprindo esses deveres Se vocês estão cumprindo esses deveres em casa Olha lá Pergunte a seus pais como pode ajudá-los Tente se mostrar disponível e interessado Tenha responsabilidade e cuidado com seus brinquedos Móveis, roupas, materiales colares E com a limpeza e organização do seu quarto e da sua casa Guarde seus brinquedos assim que terminar de usá-los Respeite os deveres e obrigações que seus pais determinariam Viu que interessante, turminha? Tenho certeza que aí os líderes aí de casa Estão fazendo tudo isso, né? Tia, o papai, a mamãe Então, turminha, agora nós vamos para a troca de ideias Sobre esse textinho que a tia Camila acabou de ler E eu vou chamar a tia Mari para ajudar a tia Camila Oi, tia Mari Oi, turminha Tudo bem com vocês? E aí, tia Mari, vamos para a troca de ideias sobre isso? Vamos lá Então, vamos lá Número 1 Cite uma responsabilidade que você exerce em sua casa Em sua escola e em sua comunidade Tia Mari E aí, vocês em casa? Vem, sei que aí, turminho Olha só, a gente pode escutar, tia Camila, em casa? É responsabilidade com seus brinquedos É isso mesmo É só que tem que ter falado no texto, né, tia Mari? É isso Na escola, respeitar os funcionários e professores Ser pontual também, né? Isso é muito importante, né, tia Mari? E na comunidade, a manau de jogar vete nas ruas E qualquer lugar nas praças, né? É isso mesmo, né? Mantenha sempre limpo, né, tia Mari? A gente gosta de manter limpo e de ter que preservar também, né? Exatamente Número 2 Quais atividades do texto você realiza, tia Mari? Olha só, eu realizo várias Mas sabe que eu queria, tia Camila? Que eles, lá em casa, falassem pra quem está aí do ladinho, né? Papai, a mamãe, o responsável Quais são as atividades do texto? E aí, volta um pouquinho lá no texto Dá pra reler o textinho E vem com as atividades que vocês estão realizando aí na casinha de vocês Isso, pode até fazer contigo, né, tia Mari? Eu já realizo isso Falta, falta realizar isso Que eu vou tentar fazer melhor, né, tia Mari? Totalmente Legal Número 3 Para criança cidadã, são poucos ou muitos deveres que devem ser cumpridos? Tia Mari, o que você acha? Olha, nós temos muitos deveres, né, Turminha? Mas os deveres do dia a dia garantem uma melhor socialização Um mundo melhor, uma casa melhor, uma escola melhor Então, por isso, é importante compartilhar os deveres também Isso mesmo, com uma ajuda do outro, né, tia Mari? Então, tá bom Agora, Turminha, nós vamos para as atividades Vamos lá? Vamos! Turminha, agora vamos para as atividades Estamos na página 69 Então, atividade de número 1 De acordo com a imagem, escreva as tarefas de cada uma das pessoas representadas Então, observe, Turminha, essa gravura aí, olha Turminha, aqui todos estão se ajudando Olha, o papai, a mamãe, as crianças, né, que ela não está fazendo a sua parte Então, observe a imagem E vamos lá na letrinha A O homem está fazendo o quê, Turminha? O que o homem está fazendo? Vamos no caso do papai aqui Lavando a louça Isso mesmo, ele está ajudando ali, né? Está lavando a louça Vamos escrever, então, na letrinha A O espaço que tem aí Lavando 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 Do O dedo e o O Lavando Espacinho A A Eles vão para o espaço que é outra palavrinha Novamente, lavando A Espacinho U S L L L U L L L S S Para você, cedilha E o A Para o espãozinho Lavando a louça Muito bem Agora, a letrinha B Turminha, mulher, o que você está fazendo aí? E aí, turminha? Ela está preparando a refeição Muito bem Vamos escrever então, turminha Pre-pre Pre-pa Rã Olha aí, já Pre-pa-rã Do Preparando Espacinho, que tem outra palavrinha A Espacinho Refeição Re Fe Fe São Esse dia O A Tio E o O Preparando a refeição Pontinho final Agora vamos para a letrinha C As crianças Estão E as crianças O que você está fazendo, turminha? Elas também estão ajudando Olha que importante As crianças estão organizando a mesa Vamos escrever a refeição Organizando a mesa Espacinho A Espacinho Mesa O S no meinho tem somzinho de Z Organizando a mesa Vamos agora para o número 2? Turminha, a número 2, vem junto com a tira Nós vamos fazer juntos, tá bom? A postinha De acordo com o texto, faça um X no quadradinho das frases Que apresentam os deveres da criança Atenção, agora é só os deveres da criança Fazer comida é o dever da criança? Não, né? É até perigoso, não é verdade? A gente só pode fazer comida, mexer nessas coisas de fogão Junto com o papai e com a mamãe, né? Na próxima quadradinha de baixo Ajudar os pais ou responsáveis É um dever da criança ajudar os pais em casa? Sim, é isso mesmo Então vocês vão fazer um X A tia Camila vai fazer um X de caneta No segundo quadradinho Olha lá, turminha Tudo bem? Próximo, quadradinho de baixo Lavar a louça É um dever da criança lavar a louça? Não, como a tia Camila falou Pode ser, a criança pode estar ajudando na cozinha Mas precisa de um auxílio do papai e da mamãe Para estar junto Porque tem copo que quebra, prato Então pode ser perigoso Às vezes o tamanho da pia não dá ainda para a criança Então ela pode estar ajudando Mas não é um dever da criança lavar a louça Tudo bem? Próximo, guardar os materiais escolares e brinquedos E aí, turminha? É um dever da criança guardar os materiais escolares e brinquedos Então a tia Camila vai fazer um X No primeiro quadradinho, olha aí Tudo bem? Próximo, não desperdiçar comida e energia Isso, a criança tem o dever de ajudar o papai e a mamãe A não desperdiçar comida A apagar a luz Mas você está brincando no quarto com a luz acesa Sai do quarto, apaga a luz Desliga o ventilador É importante, né? Ajudar a não desperdiçar Não desperdiçar Não desperdiçar comida e energia Próximo, não jogar lixo nas ruas e nos rios É um dever da criança Cuidar do meio ambiente, né? Que nós vivemos Então, o lixo é apenas no lixo Não nas ruas e nos rios, né? Precisamos ajudar a preservar Vamos fazer um X também, turminha Então, nós fizemos quatro X Nós fizemos o primeiro X Ajudar os pais responsáveis Próximo, guardar os materiais escolares e brinquedos Não desperdiçar comida e energia E não jogar lixo nas ruas e nos rios Combinado? Então, ficou assim, ó, turminha Certo? Então, agora vamos continuar as atividades Na próxima página Tchau, tchau, tchau Obrigado.